Sou Paulo Eduardo Ferreira, doutorando na pós-graduação em administração da FCA. Apresento a vocês os estudos que estamos realizando voltado para o desenvolvimento de liderança. Cada vez mais, níveis crescentes de complexidade e competitividade nas organizações são alcançados. Como é o mercado cada vez mais volátil, ambíguo, incerto, promovem formas, novas formas, novas necessidades do desenvolvimento de liderança. E aí, com a bibliografia, nós fomos entendendo que não é mais a liderança focada no desenvolvimento de um indivíduo do papel formal, mas sim no desenvolvimento de liderança no nível de equipe, ou seja, o desenvolvimento das pessoas envolvidas na equipe com o modelo mental de aprendizagem contínua, para que seja possível, então, se elevar ao nível de inovação e adaptação dessa equipe. Para isso, a forma de desenvolver pessoas veio se alterando ao longo do tempo e uma delas é por meio de jogos. No nosso caso específico, nós utilizaremos as escape rooms como ambiente, que são salas de jogos, como ambiente para testar, para comparar grupos controle e grupos com uma intervenção de como a aprendizagem de duplo looping, uma aprendizagem mais reflexiva, mais voltada para a ação em equipe, possa acontecer. Então, é uma simulação onde grupos distintos vão ser colocados à prova, um com o desenvolvimento de liderança a partir desse entendimento de aprendizagem contínua, desse entendimento de objetivos coletivos sendo trabalhados, sendo dialogados, sendo refletidos e aplicados na prática como aprendizagem ao longo do tempo, e que vai poder mostrar para a gente se tem diferença no grupo controle ou se não tem diferença nesse grupo controle. Então, se espera que esses processos mais robustos de aprendizagem, que vão muito além do estímulo resposta, de simplesmente dizer está certo, está errado, encontramos a solução ou não, mas que aprende a aprender que possa, então, esse tipo de desenvolvimento de liderança abranger níveis superiores de complexidade para essa equipe. Seja fazendo a simulação, mas seja como ela aprende a voltar para a sua organização e promover ambientes diferenciados de inovação e de adaptabilidade. Por isso, a utilização dessas estratégias diversificadas para o desenvolvimento de liderança nas organizações.